E aí, tudo bem com vocês? Comigo por aqui tá tudo bem Samuel Sayuruca por aqui novamente Hoje é uma quinta-feira, dia 15 de abril 2021 Tô aqui na Escócia Então tô aqui aguardando pra fazer uma travessia Tá aí o outro colega ali, o Pinto Da mesma empresa, tô aqui aguardando E tô aqui carregando esses tubos São dois tubos, carreguei ali perto de Lides, na Inglaterra Aqui mesmo no Reino Unido E eu tinha feito uma entrega, eu carreguei lá em Sevilha, na Espanha Fiz uma entrega em Aberdeen, que é também na Escócia E voltei pra carregar essa carga aqui, lá num porto Depois de Lides E é um nome complicado Aí aqui tô aguardando agora pra fazer o embarque Tá ali, já tá vindo ali o navio ali E onde a gente vai embarcar os caminhões Até uma ilha Isley, alguma coisa desse tipo É uma destilaria Vamos fazer, entregar esses tubos lá nessa destilaria Entendeu? Lá na ilha Aqui é o porto de embarque Conecregue Alguma coisa desse tipo aí Entendeu? E aí hoje Só que tem a A possibilidade da gente não ir hoje Ele vai ver Se tem espaço Pra gente Se a gente não conseguir ir hoje pra lá Só amanhã às 18 horas Que só é um horário por dia aqui Do barco aí Do navio Então Tem que ver Vamos esperar aí pra hora que Chegar aí e ver a possibilidade da gente Da gente ir ainda hoje Aqui é o terminal, né? O terminal do Do ferre Onde Ali faz as Os papéis, né? Pro embarque Então Eu nunca tinha vindo por aqui A primeira vez E é isso Por aí A gente tá Tá aqui Aguardando Se não Se não der certo hoje É Tem que aguardar Ficar por aqui até amanhã Tem outros Outros caminhões aí Que já estavam na frente Já estavam Alguns também Acho que tem preferência Então É isso aí Tem outros carros, né? Aí Aí já viu Tem que aguardar Vamos ver aí A possibilidade Ele tá chegando agora E aí Só que Eles vão passar pra gente Aqui a possibilidade Da gente ainda Atravessar hoje Mas É assim mesmo A gente sabe que Nem sempre é do jeito Que a gente quer, né? Então Ali uma Uma filmada Na chegada ali do No Do barcão ali Do navio Então Vamos Fazer aí Essa viagem aí Parece que é em torno De umas três horas Até lá Duas horas Três horas Também não tenho certeza E Vamos ver Vai encostar aqui agora Vai descer aí Alguns carros E vamos aí Por esse canal Afora aí Até chegar a essa ilha E fazer lá E fazer lá A descarga Amanhã Então É isso aí Vamos aqui O vento também Tá aí Provavelmente Atrapalhando um pouquinho, né? Não tem muito vento Devido Aqui a A costa Mas A gente vai fazendo aqui Vamos Vamos ver se dá pra Alcançar aqui A chegada dele É isso aí Mas tá tudo Tá tudo tranquilo Mais uma Mais uma viagem aí Mais uma experiência Mais uma experiência Eu já Já fiz aí A travessia Algumas vezes Lá no canal da mancha Da França Pra Inglaterra E Fiz também agora Essa pelo barco E Lá Da França Pra Inglaterra também E agora Eu vou fazer essa aqui Também é outra Que eu não tinha Feito ainda Agora Ele já vai encostar Vamos aguardar aqui Pra Pra ver a chegada dele Mas É uma É uma operação legal Aí Aqui é o pátio Já tem Tem bastante carro Aqui parado Então Tô aguardando aqui Pra ir lá Pra ilha E tomo aqui Na expectativa Saber se Se ainda conseguimos Ir pra lá Hoje A gente for hoje Ainda Consegue descarregar Amanhã É sexta-feira E se Do contrário Só conseguir Vamos conseguir Descarregar Na segunda Provavelmente A não ser que Também receba No sábado Também A gente não sabe Mas Quero Deixar aí Registrado Daí Achei 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 interessante Fazer a pena Eu sei que Tem o problema Do Do vento Que sempre atrapalha um pouco Sempre dá uma interferência Mas eu acho que dá pra Dá pra ficar Registrado Caledonia Macbrien Fugir a aula de inglês Pois é Mas A gente enrola Tá bom Quero deixar meu abraço Aí a todos Entendeu Todos aí Que estão Estão assistindo Aí pedir pra Pessoal Curtir aí Os vídeos Da gente Se inscrever No canal E a gente Sempre que Possível Vai Vai fazendo aí Os vídeos E passando aí Um pouco Da nossa Da nossa experiência Aqui Das nossas viagens É um local Muito bonito Eu vim aí Primeira vez Aqui pra Escócia É um país Muito bacana Eu aqui Aqui nessa Essa parte Que eu vim Por aqui Tem muitos Muitos lagos Muitas Entendeu Onde a gente passa E é muito bacana E eu acho que talvez Eu não sei o tempo aí Que ele leva aí Nessa operação Talvez demore um pouco Mas é É mais uma É mais uma experiência aí Que a gente vai Vai passando E mostrando aí Um pouco aqui Desse trabalho Aqui na Europa Entendeu Que a gente já tem feito Aqui já quase Já estou há dois anos e meio Trabalhando por aqui E a gente vai E a gente vai Vai cada dia Vivendo uma outra Uma outra experiência Uma outra fase Tudo serve de aprendizado Pra gente A gente sempre tá Tá aprendendo E E vamos guardando isso Aí sempre serve Pra gente Depois contar a história Aí tem história Pra contar É muita viagem E essa empresa aqui Que eu tô trabalhando É uma empresa De transportes especiais E Viaja aí a Europa toda Praticamente Quase toda a Europa E faz também Viaja lá pro Marrocos Então Tem bastante Bastante história Pra gente contar aí Tá bom Vou ficar por aqui Já deu pra Pra mostrar um pouco Aqui da 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 nossa Da nossa viagem aqui E Se possível também Mais tarde Eu Eu faço mais algum vídeo Mostrando aí A parte da viagem Aí já no barco Tá bom gente Obrigado Valeu Agradeço muito aí A atenção de todos Não deixem aí De Se possível Se gostarem aí Do vídeo De curtir Se inscrever no canal E a gente vai Vai sempre que possível Fazendo aí os vídeos Tá bom Valeu Obrigado Tudo de bom aí Um abraço a todos Tchau 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 Tchau